A feira de tecnologia que acontece no Parque de Exposições de Pato Branco recebe todos os dias milhares de visitantes. Várias autoridades passaram na Invento 2024. A exemplo do deputado federal, Aliel Machado. Entre os assuntos durante a entrevista, os recursos que já foram destinados ao município de Pato Branco. A equipe da prefeitura estabeleceu prioridade, cadastrou os pedidos e nesse novo momento do governo federal, onde a gente tem novamente a volta do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Conseguimos estabelecer algumas prioridades. E o prefeito tinha colocado que a prioridade nas obras de infraestruturas estavam relacionadas à questão da educação e à questão da saúde. Então nós conseguimos unidades básicas de saúde, conseguimos investimentos na educação, recursos muito importantes. Com a nossa vereadora, nós estamos aqui destinando um recurso volumoso no nosso mandato também para a gente conseguir a casa de atenção aos nossos animais, uma casa de passagem específica, com cuidado especial, que também é um investimento de saúde pública. Isso também ajuda as pessoas, a população. É uma prioridade importante. E eu fico feliz de ter esse elo com o prefeito Cantu, colocar esses recursos lá em Brasília, esses investimentos. O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, enfatiza a importância dessas parcerias, com recursos que possibilitam consolidar os projetos. Quando entreguei a ele, né, os projetos, a necessidade que o povo patobranquense tinha com verbas de Brasília, ele se prontificou a nos ajudar a gente. Ele não fez 80 votos, o Pato Branco, mas ele deu muitas e muitas verbas para a saúde. Uma UBS que nós precisávamos ali para o Menino Deus, ele se prontificou, abraçou a causa e nos presenteou. Deu um semei maravilhoso lá, que vai ser construído agora no Pinheirinho, e 120 casas, uma casa de passagem para os animais. Ele abraçou a causa com a vereadora Tânia e comigo, e está aqui a verba para ser construída. Já está na licitação, já vai acontecer, e nós podemos ter um lugar também digno com respeito aos nossos animais. O deputado Aliel destacou também a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Invento, que segue até domingo, 9 de junho, em Pato Branco. Hoje essa feira é uma realidade, porque há uma priorização, uma cobrança da sociedade, e a Prefeitura coloca como importante o município de Pato Branco ser a referência. E quando a gente fala em investimento tecnológico, nós estamos falando em conseguir resolver e corrigir pontos de necessidade da sociedade. Quando a gente olha um fármaco que atende um problema de saúde, só aconteceu porque teve investimento em tecnologia. Quando nós olhamos o investimento na questão ambiental, na questão da bioeconomia, na questão tecnológica, as startups, com quantas coisas são possíveis de se criar para diminuir a desigualdade, é porque lá na ponta teve alguém investindo e cuidando disso. E essa feira, ela tem um objetivo muito grande, não apenas de divulgar o município de Pato Branco, mas de nós colocarmos como incentivo para as nossas crianças. Eu vou levar esse conhecimento daqui hoje para Brasília, eu vou divulgar na Comissão de Ciência e Tecnologia, vou divulgar na Comissão de Cultura, colocando o Pato Branco como a nossa referência, que é a referência estadual nessa área. Para que a gente possa incentivar outros municípios, outro elos de ligação para a área de investimento tecnológico, as nossas universidades e esse trabalho em conjunto, que é de fundamental importância. A entrada da feira é gratuita, mas tem a entrada solidária, com a doação de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. Os donativos devem ser deixados em local indicado. A programação completa do evento está disponível no site inventum.org.br.